E aí galera, vamos aprender um pouquinho sobre a transposição do São Francisco? Vem comigo, hein? Não é sobre ter acesso à água, vamos refletir É sobre saber que a transposição vai interferir É sobre saber da falta da água lá do sertão E os rios temporários secam afetando a população É saber que esse rio é perene Na Serra da Canastra tem a sua formação Então, entendendo o problema Desviando-se a água pode ser a melhor solução No eixo nós quatrocentos quilômetros vão existir Bombeando água pra quatro rios e dois açudis É a melhoria da agricultura lá do sertão Diminuindo a fome e também a emigração Um acesso à água seguro Reduz as doenças que bom fosse fácil assim Por isso eu prefiro pensar Que deixar as pessoas sofrendo sem água ali No eixo leste duzentos quilômetros vão se formar Além do sertão a água na greste vai complementar Também os problemas da obra devemos saber muito mais Vamos ter a perda de patrimônio de nossos ancestrais Afetar geração de energia Deixando a água da foz mais salobre Isso sim Especulação da terra parceiro Afetar as espécies de vida que vivem ali Um acesso à água seguro Reduz as doenças que bom fosse fácil assim Por isso eu prefiro pensar Que deixar as pessoas sofrendo sem água ali Beijo no seu coração